Com música brasileira não era. Tem uma gravação de sabe o que? De um músico do Jobim chamado Quebra Pedra. É um maracatu. Maracatu? Sim. Pô, depois que ele improviso aí... Maravilhoso. Não, essa música foi o Pedros que fez, não foi? Como? Pedros que fez. Vou me chamar de Mestre Rogerson Pérez. Fiqueando pra, entendi! Mestre Rogerson Pérez. Fiqueando pra, entendi! Para o crescimento! Música 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 Música